Ô, você já provocou teu irmão mais novo? Porque se você for filho único e você nunca provocou um irmão, você já deve ter provocado alguém na escola. Ou alguém na escola já deve ter te provocado. Isso daí não importa, a ordem do limão não altera a limonada. Então, meu amigo, nós estamos aqui hoje pra ver dos MCs que foram provocar o seu oponente, mas não deu muito certo. Vamos logo pegar a nossa lista dos salves aqui, e isso sim é o que realmente faz o canal crescer, hoje e agora, perto do milhão ou a qualquer instante. O primeiro salve que eu vou mandar aqui é pro Lucas Sante. Santinho, obrigado! Tô mandando um salve e espero que um dia você revide. Logo depois aqui do Lucas, um salve pro Pedro Benevides. E aqui a gente manda rima, manda salve e afins. Depois, pra finalizar, o salve com muito carinho aqui é da Valéria Martins. Então, muito obrigada aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Esse aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas. Também tive que passar pela minha frustração. É só você olhar aqui pro pulso do prado. Ele foi cortado, hoje eu não tenho mais depressão. Vem geral, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral. E mais três, dois, três, dois, três, dois. Fico triste de você cortar seu pulso, mas hoje eu não sou expulso. Minha luta é contra o sistema. E sabe o que eu fiz pra eles não cortar meu pulso? Eu tive que cortar o braço de quem quis botar os gemas. Você não entende, você não se surpreende. Aprende, meu mano, você é um aprendiz. Você é um infeliz. Dos cacos que eu cortava meu curso, cada vidro foi neles que eu me refiz. Você tá certo, pai? Eu tô ligado que é assim. Todo favelado é focado em sobreviver. Eu faço todos favelado, consegui entender o que eu tô falando. Mas faço os boys também entender. Você tá ligado, você tá certo, você cortou o braço. Eu respeito e eu não julgo você. Eu ruí as algemas e fiz até os cara que não viu a gema. Tem que dar o próprio braço a torcer. Você se rende. Eu não falo a mesma língua do boy. Porque ele se destrói e só é até gringo à frente. Você fez eles dar o braço a torcer. Eles foram obrigados a lutar. Porque quando eles acharam que eu ia morrer. Eu mostrei que o favelado aprendeu o Krav Maga. E mais de três, gol! Depois de buzinar, ele é um filho de boy com o carro do pai. Atropelar um pedestre que dá balinho na calçada. Por isso que você foi vitimista. Eu sou o topo que eu levanto o martelo. Você é o topo que é filho do Ike Batista. Então tudo bem, feliz. Você levanta o martelo, seu verso não é belo. Eu não sou prego e sem o juiz. Você pode ter certeza, mano, que eu te mato e deixo o corpo na varanda. Você é o topo de fazer melhor, tem que respeitar o príncipe de Wakanda. Kichala se cala, não vai para a bala. Por isso que agora você se fudeu. Você é Kichala, meu nome é Killmonger. Eu só vim buscar aquilo que era meu. Fazendo aquela rima tão louca de dentro de um cometa. E contagiar até seus próprios manos. Se você é o Kichala, rei de Wakanda. Por que é pra mim a rima que eles tão vibrando? Você entende, mano, que ninguém te acolheu aqui no Coliseu. O ouro dessa roda vale mais do que o do museu. Então melhor você não vir pra mim. Porque você tá de truque e esse é seu fim. Eu te atropelo como um mamute, mas sou valioso como um marfim. Eu sou um mas sem fim. Por isso que eu sou como um peixe. Esse é o desleixo. E agora da luz dessa vitória, você vai ver um peixe. Já que nós tamo no mar, não é de ego. Você entendeu? Por isso que você se alega. Eu sou um peixe chamado Sun Tzu. E hoje eu te ensino a arte das guerras. O ouro da Sun Tzu. Então essa rima me deixe. Você falou que é o Sun Tzu. Tem a arte da guerra. Se o papo é embarcação, se perdeu seu cuzão. Porque essa batalha é na terra. Sobre embarcação. Eu falo que me lembra de uma coisa que me deixa triste. Que é com os meus irmãos. Por isso, meu mano, nós tamo em terra e eu sou o verdadeiro. Hoje em dia na terra bem firme. Em nome de todos que estavam no avio negreiro. Que estavam no avio negreiro. Aquele mesmo que morreram sem enxergar a luz. Aquele mesmo que era o povo brasileiro. Que antes de ser Brasil, ela iria de Veracruz. A gente estava juntinha. Se libertando com a correria. Fregando a liberdade, a igualdade. Sem ter que assinar uma carta de euforia. Você até se cariza. Mas hoje é aqui no slow. Eu vou te passar até por cima. E você falou que cê é foda. Que cê é emoção. É que o tempo passou, frente. Ninguém respeita mais um campeão. E você foi um campeão. Que cê é o campeão. Não é que o tempo passou. Não é que o tempo passou. Sabe por que? Eu sou o primeiro campeão. Tá ligado no chapado de pinho. A vena tá no veneno. E vou deixar você no seu cantinho. Tá tudo bem. Assunto cê redobra. Claro que você tá no veneno. Sua atitude é de cobra. É por isso você não gorra, não forçar a barra contra o canto e você é borra E cobra, demorou parceiro, mandando as ideias, que o verso é verdadeiro Falou que eu sou cobra, entendi por inteiro, com a gente dei o led e saiu, aí fui rasteiro Presta atenção que rima cê não atura, tipo a Sakura ensinando pro Orochimaru, onde sem cura Sério menina é sem ladaria, desce do seu tamar com cê dançou na bateria Ai, mas eu disse o irmão, quem disse que eu tô de tamanguá, que é puti sapão Tá ligado, trutão, entende a construção, hoje cê perdeu, então já traz aqui o caixão Calma, calma A unidade você tá chapando, cê disse de hype, só que você tá chapando Aí, hype é o caralho, arrombado, tem visto pagar minhas contas, cê me chama de hypado Aí, aê, 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 cê disse de Que bebê na improvisação é o Thiago Abravariel, fugiu da competição Mas você é pra onde? Nunca provou, aqui é underground Hoje a gente vai ganhar um round, você é pra Maria Perde e depois chuta um balde Oh, 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 oh Mas você é um suprinho que deu rima do ano passado, o Adajade já deu Eu tô fazendo rap, a rima é rara, milionário de conteúdo com Juliette na cara Juliette na cara, mas isso que é a verdade, milionário contra o mundo mais pobre na humildade Cê não fez rima de verdade antes que aconteça, vai lá no chute o balde que abre ele na sua cabeça E depois você queria um like, dormiu com o Zuluzão e depois mandou uma DM pro Big Mike Ai, dormiu com o Zuluzão, olha aí se derrué, aí chegou o Latreu, convidou o Kant à segunda branquela Aí, esse é o Fael, cola com o Alê, desenrola, joga de ladinho pro Latreu Sabe bem, que sua rima aqui é a van, pelo visto ele é o senhor Wilson, o melhor dos Wilson, sou a sua irmã Tá suave, falou Fael, desenrola com o Alê que é o Latreu Vou te mandar uma rima, cê vai sentar na piroca e na Torre de Babel Depois que você sentar com força, você vai parar no céu Tá suave, de presente de casamento eu já pago pra vocês um motel Ih, vai pagar um motel? Aí, pelo visto todo mundo vai poder comer o Fael Respeita, aqui só tem improvisação Eu voltei pro Tânico e respeita o rei da gastação Você é o rei da gastação, mas minha reina incendeia E eu vou te matar, que eu sou o demônio da aldeia Eu vou te matar, fala Zulu, manda dar suas palas Cê sabe que bala, agora vai voar Ei, ele chegou perguntando se era um Zulu Vai deixar ele explicar o bagulho pra esse moleque Adquirindo o recurso com a tropa, na verdade esse aqui é o MD Chef Então é melhor você ficar quietinho aí Por isso que eu tô no meu progresso fazendo o papel de ser MC Você pergunta do Zulu, você fala de Davi Só que na verdade cê sabe que eu demonstro Eu sou Moisés, eu sou preto gigante E hoje abro espaço nesse mar de monstro Vamos ver Então você pega a visão, cala a boca que cê tá errado E cê quer falar que sua nota é 10? Só um bagulho que cê vai se c**ter O dia que você chega nos meus pés é porque eu pisei em você Mano, deixa eu explicar se é 9 e meio, se c**ter Minha meta é 10 e isso é da ponte pra cá Isso é da ponte pra cá, mas me estressa Da ponte que eu venho fazendo você numa travessa Então, não, 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 eu não espero Nunca pisei em você, pois tenho dó do meu chinelo A nossa avessa ponte porque ela quebrou e agora você fez feio Minha rima é tão pesada que ela partiu no meio O próprio Jim falou eu não sou otário Pisar em merda dá dinheiro Hoje nós tá milionário Aqui é o Doc tranquilo, mas falando a verdade Eu não tenho sucesso, você perdeu duas vezes por seu sucesso lá na trindade Eliminado na final, duas vezes não foi nada E veio querer falar de mim, pedir menina improvisada Vem falar que eu não como mulher, meu mano, tranquilão Você foi com a menina broxó e ela falou que além de você eu sou um piruto a merda, vacilão Aí, o cara tá tão pesada, a melhor você tá curtindo Você acha que é mal no meu mano, mas você tem mal no improviso Você quer falar essa estrita, mas você tá fazendo visita Você acha que é mal no meu mano, mas você arrumou calça A Manoel não para, o amigo olhou um broxa e o tigol parou Atrás do maço e do cigarro Aí o papo é reto, mas eu não caí, viu o dedinho assim É o broxa do Jedi Aí o papo é reto, eu sou só caminho Você é um vacilão, esse é um bobilinho Vacilinho Eu não dá goela, porque você é um Zé Ruela Eu tô com os parampus a menos e hoje eu vou tirar essa tua ruela Ei, se ele dividir, você não ganhar, eu vou nesse caminho Você vai perdendo, meu mano, vai ficar sozinho Vai ficar pianinho Eu não te odeio, vem pra te esbancar, qual foi? Você quer carinho? Aí, assim eu jingo Isso é batalha, quer carinho? Então pede para o mendigo Você fica de cantinho te matando no ritmo do piseiro Falou da minha modalidade, leva o pau Então a tua música agora tá sem sal Você pede para o salvo aqui, ele é o degrau Já você reclama, então tu, Pedro Bilal E você acabou de dar uma travada Você tá ficando nervoso, aqui nessa febre Olha que vista, você não tem o requite Hoje eu vou botar MC G15 na GVWave Você é o meu mano, você é o inferior Eu fiquei nervoso pelo amor Fala uma vez que você ganhou do Salvador Aí, pode ir embora, meu parceiro Aqui eu não rolo Por uma vez que não dei, a tu perdeu de dois a zero E se você não falar Tipo, na trotada da Ferrari, são cinco mil cavalos E todos estão dispostos a pisa no teu calo Eu sou em cima dele Porque pra te matar na trega eu não tenho dó Vou te pegar todos os seus cavalos de troia Que você vai sair na sua eguinha foco só E mais de três, dois, um, depois Disputei todo o verso que cê mandou Por isso que dessa final é você que vai sair Até porque você citou a Estoncena Se cita outro piloto, você não é tão bom assim Aê! Sinto assim eu vou avante Calma, calma, não seja arrogante Mas daquele jeito o freestyle é minha laia Na aguinha foco só Mete o pé, o jogo pisa na lacraia Calma, 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 calma O jogo de cintura, freestyle é literatura O Zed não tem gordura Na sua vida é só um pause Valeu o jogo de cintura Segura o wave Agora assiste o preto te dando aula de bounce Eu posso ser oitava paga Mas quando eu tô rimando eu sou oitava maravilha Tá ligado que o freestyle é prece Zed não é cast Valeu Alice O Zed acabou de abalar teu alicerce Calma essa rima pra não dizer o contrário Olha só, já pode Então fica com a sua maravilha E na final eu tô trazendo a desgraça dessa noite A gente chega que você enfrenta Que você nunca argumenta A rima eu fiz É engraçado que eu sou Alice Você tem uma maravilha Então eu tenho um país Senta que foi e é manjá Mas deixa eu falar E mano é manjada Nunca que é atrasada Agora desinvolvendo Você é um maio Eu sou a índia Observando Os portugãs E hoje não vai passar Nem com o tempo Eu tô tranquilo E já assemelho Polícia eu vou avante Parece bandeirante Querendo me aterra Em troca de um espelho Quer falar de pica na parada Mas calma Que eu vou explicar um bagulho Por que que eu elevo o nível Ele mandou o nude pra minha amiga Ela falou Caramba esse é o primeiro pau invisível Moda É porque tava com a capinha do Harry Potter E na rima eu tô mais bola Ela levantou a varia É o heavy guard Live rola No heavy guard Live rola Falei pra sua irmã Liguei de leve louça Aê Cusão Porque eu passo a rima Certeza não é tizão Que cê já desanima É live live rola E ela show um bruxão E é show botão E ela falou É nós que voa pro chão Já você é diferente Não vai ter energia Pra tu rima bem parceiro Só com muita magia Mas cê sabe que o freestyle impulsiona Ela viu o Harry Potter e falou Essa varinha não funciona Cê sabe da meu mano É que o freestyle é tipo meme E eu falo pra tu Ó o baby do Biruleib Dreca vai te tomar No cu Se não pedir você não fez é nada Posso falar da levada Se você não manda Te fazer rima e provisão Felipe sabe que ele não atura Sabe que eu já vivo a cultura É melhor dar mãe vestido Que ser vestido pelo Thiago Ventura Sabe que agora eu já te machuco Eu deixo o MC de luto Satissa são quatro amigos Aqui o quinto comédia do grupo Nada a ver Sua rima é de Araque O Thiago Ventura é da hora Pior é ele parceiro Que recebe patrocininho do Krauk Toma no cu Na batida parceiro Agora falando Se eu tenho sorte parceiro Que botaram o magia Agora eu não iria batendo Você tá respondendo aqui pelo Kora Nossa de ignorância O Thiago Ventura é o que? O teu empresário Babando o ovo a longa distância Mano Faz o cristalho de cerebelo Tu quer falar do cabelo do amigo? Olha o teu cabelo Aê Na moral esses cara não Manja de improvisada Falou do Thiago Ventura Vou montar na pose de quebrada Calma Calma Que eu vou na levada Meu empresário é comediante O adversário é uma piada Pesoание É filme ó Tá batalhada o policial É pelo parte do Brasil Basta e cá na no dia Basta e cá na no dia Que grita bem alto Tem gente que não ouviu Basta e cá na no dia Basta e cá na no dia Vem 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 Só na KD Rimbango em Ana Sabia agora que tu toma Ok Ele ganhou o primeiro round e já tava atacando o coma. Depois falou de machigar, verso bom é abstrato. Você machiga aí igual chiclete. Eu sou o chiclete que gruda no teu sapato. Essa é a ideia. Agora eu tô sem sapato. Agora eu jogando tu pra plateia. Tive que buscar você pra poder pisar em cima de novo. Ele é o cara da bíblica, é o cara da cena. Um cara que rima com fé. Tá bom, tem espão com a ideia, matou sete da padeia com chulé. Esse é o bicho. Pode falar que a rima foi gratada, mas quando tacar vocês tomam o nariz. Aí meu mano, tá ligado o que eu vou te dizer? Aí vocês, todo mundo tomam o nariz e começam a falar que você vão rimar que nem o alheio. Calma, calma, filipento, infeliz. Por que que você tá rimando assim? Pelo bicho você tá merda, rimando o nariz. E o saborinho tô batendo agora a mano aqui no rio. E o seu também, meu cunha, meu cunha, meu cunha, meu cunha, meu cunha, meu cunha, meu cunha. E o seu, cunha, 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 cunha. E tá subindo, essa é duradouro. Não tá subindo a derrota pelo nariz, meu mano. Então usa Nelsoro. Não vamos saber que fica na mágoa. Nelsoro pro nariz desse tamanho vai ter que ser do tamanho de uma caixa d'água. Meu mano, se liga, meu mano, que você é um trouxa. Tem que procurar um bagulho pra botar no ouro que vai ficar roxo. Então tá tranquilo. Esse cara zoou e só paga vinho pro meu nariz uma caixa d'água. O teu boné é uma lona de cima. 3, 2, 1. Não, tá chegando, gritando. Nossa, velho, tinha vez nas batalhas de rima que mandavam as rimas doir até as costas, velho. Sabe por quê? Rima pesada, meu mano. E aí, como é que vocês estão aqui a TH para mais um vídeo do rimas elaboradas? E, mano, hoje a gente separou as rimas mais pesadas pra você, velho. E eu acho que você gosta de rima pesada, não é mesmo? E é por isso que você clica no nosso canal pra ver o melhor conteúdo. Então, muito obrigado. Deixa o like aqui já pra ajudar na nossa meta de um milhão. E eu acho que você também quer receber um salve. Mas se você não quiser, não tem problema. Se você quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui nos comentários. E no final do vídeo pode ser que a gente mande um salve pra você, beleza, meu mano? Satisfação.